No pedal de hoje, eu vim até Vila das Artes, aqui em Jacaraípe. Mais precisamente, ao espaço Eco Ternura, das minhas amigas Dida e Martinha. E aproveitei para bater um papo com a escritora Joana Erkenhoff, que está lançando o seu livro Chapéu. E junto com o lançamento do livro, aconteceu uma oficina, onde as crianças ouviram e participaram das histórias. Confira aí comigo. Meu nome é Joana Erkenhoff. Eu sou professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino da Serra. Atuo na gerência de formação, com formação de professores, na coordenação de um projeto literário, Litera Serra. Atualmente, também, tenho desenvolvido um trabalho de residência literária, junto ao Centro Cultural Elisiário Rangel, aqui na Serra. Nessa pandemia, até buscando energia, força de vida, eu me dediquei mais à escrita, escrevo há bastante tempo. Tenho algumas obras publicadas em antologias, mas nesse período eu tive a possibilidade de lançar o meu livro infantil, que é o Chapéu. É ainda um livro bebê, está com dois meses de lançamento. Eu lancei no dia do meu aniversário. É um texto que eu escrevi já há algum tempo, em 2018. Mas a finalização do livro, o projeto gráfico, as ilustrações que foram feitas pela Cristal Emily, que é uma artista plástica, uma amiga, O livro foi finalizado esse ano pensando em ser uma leitura, um projeto de leitura para as famílias. Então, por isso, ele vem junto com o encarte, que convida a leitura em família. E esse encarte dialoga com a família e propõe a leitura na cidade, na cidade do município da Serra, visitando espaços. Porque a gente pensa a leitura como uma atividade que se integra à vida. Nós temos, então, aqui também a proposta de inclusão, que se chama Chapéu para Todos. O livro dá possibilidade de acesso à audiodescrição, para favorecer a inclusão. E também a leitura, a interpretação em libras. Tem um cuidado que a gente teve, né? Para que o livro chegue a todos e a todas. O livro, ele se inspira na tradição oral do município da Serra, né? E conta a história de um morro ou de um moço, acho que é preciso ler para saber, e o seu chapéu. Hoje a gente está aqui a convite do Espaço Eco Ternura, para desenvolver uma oficina literária com as crianças e seus familiares. Então, esse foi um momento de pensar a leitura, né? Como atividade para se realizar juntos, em família. Então, foi um momento rico de diálogo, em que as crianças, junto com os pais, puderam produzir uma lembrança, produzir a sua versão do chapéu, né? Utilizando materiais aqui da casa, areia colorida, e levar para casa uma lembrança e também poder levar o livro, né? Para poder vivenciar essa experiência de ler junto, de ler em família, que é realmente uma experiência muito gostosa. Contei com a companhia da Janaína Calisto, que é uma amiga contadora de histórias. Eu digo que ela consegue tirar as histórias das páginas dos livros, e ela fez uma interação com as crianças e famílias, buscando acender o desejo da leitura. Então, o livro não foi lido em sua integralidade, o que eu desejo é que as crianças, depois em casa, façam a leitura junto com as famílias. Eu sou autora independente, então eu tenho feito o trabalho de divulgação, entrega. É só me acessar pelas minhas redes sociais, né? Eu tenho Instagram, meu Instagram é joanaerkenoff, com três Fs ao final. E vocês podem me contactar por lá, ou também pelo Facebook, que a gente vai dialogando e faz a entrega e o envio também pelos correios. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer imensamente a acolhida que eu tive aqui nessa casa, nesse espaço maravilhoso, que é um espaço de harmonia, né? De dar e receber muito afeto e de experiências sensíveis. Estou muito feliz e agradeço a Maria Marta, a Dida, por toda a acolhida e pela oportunidade de vir aqui levar esse livro, esse chapéu que a gente quer, adornando a cabecinha de todas as crianças da serra. E até a próxima. E até a próxima.